Olá, meus pastelinhos, nata, saltitantes e fugidios. Por vezes, tudo o que é preciso para deixar o nosso dia mais delicioso são 5 minutos de história. Hoje vamos falar de uma das capitais de Portugal. E sim, digo uma das, porque já existiram várias. A antiga capital em que nos vamos focar hoje fica do outro lado do Atlântico. Vamos ao vídeo. Em quase 900 anos de história, desde a fundação de Portugal, com a celebração do Tratado de Zamora em 1143, passámos por várias provações, vitórias, derrotas, descobertas e até acontecimentos curiosos enquanto país. Um facto curioso da nossa história está relacionado com a capital, capital de Portugal e até do Império Português, que nem sempre foi Lisboa. Na verdade, já tivemos 5 capitais diferentes. Tudo começou na cidade de Guimarães, considerada berço de Portugal, por ter sido aí onde nasceu Dom Afonso Henriques, o nosso rei fundador, e por ter sido também na periferia desta cidade que se travou a importante Batalha de São Mamede em 1128. Por esta altura, ainda não existia propriamente Portugal, mas antes o condado portugalense. Foi graças à Batalha de São Mamede que o poder sobre o condado passou da alta nobreza galega e do arcebispo de Compostela para Dom Afonso Henriques, inviabilizando um reino que englobasse Portugal e a Galiza e desencandeando uma corrente independentista que está de boa saúde até hoje. Por tudo isto, muitos historiadores consideram Guimarães a primeira capital de Portugal. Mas, à medida que foi sendo conquistado ou reconquistado mais território para sul e devido à necessidade de protegê-lo, a capital do país passou primeiro para Coimbra, em 1129, e depois para Lisboa, 126 anos mais tarde, em 1255. Mover a capital para Lisboa foi uma aposta vencedora de Dom Afonso III, que antevia um maior desenvolvimento da cidade devido ao seu estuário e consequente potencial para se tornar um importante porto mercantil entre o Mediterrâneo e o Norte da Europa, como acabou por acontecer. Bastante mais tarde, já no século XVI, a capital de Portugal passaria para a cidade de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, devido à brava resistência dos Açores, que apoiou Dom António Prior do Crato, um dos pretendentes ao trono português durante a crise sucessória de 1580, que resultaria na Era Filipina. Antes de a capital passar definitivamente para Lisboa, ainda voltou à Angra do Heroísmo, em 1830, durante a Guerra Civil, entre liberais, constitucionalistas e absolutistas. Mas, alto lá, alto lá, falta aqui uma capital. Hum, será que adivinham? Hum, ó, ó? Pois é, antes de Angra do Heroísmo ser capital pela segunda vez, a capital de Portugal e do Império Português atravessou o Oceano Atlântico, aprendeu a dançar samba, saboreou uma bela caipirinha e instalou-se no Rio de Janeiro, a 29 de novembro de 1807. A motivação por trás desta mudança, no entanto, não foi muito alegre. E a mudança de capital para o Rio de Janeiro é, inclusive, considerada um acto de covardia por uns, mas também uma jogada estratégica por outros. É que o conflito entre Inglaterra e França, governada por Napoleão, conhecido como o Bloqueio Continental, afetava a Europa há anos, e a invasão de Portugal pelas tropas francesas, com o apoio de Espanha, era cada vez mais próxima e inevitável. Para evitar que Napoleão vasse a cabo o seu plano de dominar a família real e assim o país, como já havia feito com outras nações, a 22 de outubro de 1807, Portugal assinou com a Inglaterra uma convenção secreta que previa a transferência da corte para o Brasil, sob proteção britânica. Foi uma decisão de emergência. Os navios partiram de Lisboa no dia 29 e as tropas francesas entraram em Portugal na manhã do dia seguinte. Este ato gera controvérsia até hoje, mas a verdade é que se, por um lado, os portugueses se sentiram abandonados pela família real para combaterem a invasão francesa, por outro lado, a sua fuga para o Brasil e a transformação do Rio de Janeiro em capital do Império impediu que Napoleão ficasse com o domínio de Portugal e acabou ainda por acelerar a virada do nosso país para o liberalismo e a independência do Brasil. E após anos desta nova realidade, já não se contentaria em voltar a ser apenas uma colónia. E foi assim que Portugal teve capital no Brasil e impediu o domínio francês. Agora pergunto-vos, gostaria que publicasse um vídeo mais detalhado sobre a fuga da corte portuguesa para o Brasil? Posso só ouvir nos comentários. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos. Façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa. Tchau! Tchau!